Diálogos de Direito Bem-vindos ao segundo programa Diálogos de Direito, um programa da Associação Empresarial de Braga e da Sociedade de Advogados Clementino Cunha e Associados. Um programa que pretende falar de assuntos jurídicos, mas de forma descomplicada. A convidada de hoje é a doutora Ana Cunha, da Sociedade Clementino Cunha e Associados. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar connosco. E o tema de hoje é sobre a contratação de estrangeiros. É sabida a dificuldade que as empresas portuguesas têm na contratação de pessoas para trabalhar e temos sentido que as empresas, nomeadamente as nossas associadas, têm que recorrer cada vez mais à contratação de cidadãos estrangeiros. Mas a falta de prática de contratação de cidadãos de outras origens tem levado, de facto, a que haja muitas dúvidas acerca do procedimento. E a primeira pergunta que eu lhe fazia era exatamente essa. Quais são, assim, no fundo as grandes diferenças ou os procedimentos que se deve ter em conta na contratação de cidadãos estrangeiros? Obrigada mais uma vez à Associação Empresarial de Braga por estar a trazer aqui aos seus associados um tema tão importante e como realmente referiu, a contratação de estrangeiros é um tema que está muito na moda, até pela escassez de mão de obra que nós temos. E até lhe posso deixar aqui uma curiosidade, até aos associados, que um estudo que já foi feito em 2018 refere-nos que em 2030 vão existir 8 milhões de postos de trabalho por preencher. Pronto. Claro que também deve ser reduzido a escrito o contrato de um nacional, mas, por exemplo, se estivermos a falar num contrato sem termo de um nacional, pode não ser reduzido a escrito trabalhador estrangeiro, é obrigatório. Além disso, também é obrigatório, para além da identificação das partes, salários, horário de trabalho, é obrigatório fazer referência ao documento que lhe permite estar legal em Portugal. E que documento será esse? Um visto de trabalho ou uma autorização de residência? É o que está previsto no Código de Trabalho até ao dia de hoje. Já vamos depois, se calhar, abordar aqui outra situação, mas é o que está previsto. Sem isso, o contrato de trabalho não está correto, é nulo. Além disso, é também necessário que fique a constar do contrato de trabalho quem são os beneficiários do trabalhador estrangeiro em caso de doença profissional ou morte. Por exemplo, ocorrendo um acidente de trabalho, morrendo, neste tipo de contratos com estrangeiros temos que identificar lá quem são os beneficiários, por exemplo, pai, mãe, filho, esposa. Quase como num seguro de vida. Exatamente. Tem que ficar lá isso a constar. Além disso, é obrigatório que o contrato seja feito em duplicado e anexo ao contrato de trabalho, obrigatoriamente tem também de estar todos os documentos de identificação do trabalhador estrangeiro. Para além, por exemplo, do cartão de identificação do país dele, do passaporte, é também obrigatório que esteja o tal visto de trabalho, autorização de residência, etc. Sem isto, o contrato de trabalho do estrangeiro não é válido. Além disso, contrariamente a um trabalhador nacional, é obrigatório comunicar à ACT, à Autoridade para as Condições de Trabalho, a contratação do trabalhador estrangeiro antes do contrato iniciar. Há semelhança daquilo que temos com a segurança social, que devemos comunicar antes. A segurança social também é necessário fazer a comunicação. É tudo igual. A segurança social é tudo igual. A diferença é à ACT. Se contratarmos um português, não temos de comunicar, mas se contratarmos um estrangeiro, vamos ter de comunicar à ACT antes do início do contrato, a celebração do mesmo. Isto é feito online, uma coisa simples, um formulário no site da própria ACT. E também, se terminarmos o contrato com esse estrangeiro, vamos imaginar que o contrato termina, temos 15 dias também para comunicar à ACT. Tanto o início do contrato como o fim são obrigatórios de comunicar. Não comunicando, a empresa está aqui sujeita a uma contronação grave, que pode começar em cerca de 2 mil euros, mas ir para valores de 9 mil euros. É um valor, de facto, muito, 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 muito elevado. Mas existe algum procedimento para os casos em que não foi feita a comunicação de forma prévia para se regularizar a situação ou ainda não está previsto? Se não fizerem a comunicação à ACT, automaticamente incorrem na prática de uma contronação grave. É automático. Ok. E o que acontece muitas vezes é que a própria segurança social, notando que é um trabalhador estrangeiro, como agora há intercâmbio de informações, faz a comunicação à ACT que autua a empreta. Uma situação que nós temos vindo a verificar e que acontece com alguma frequência é que os cidadãos estrangeiros para obterem a legalização é-lhes pedido, muitas vezes, um contrato de trabalho. Sim. Só que para celebrar o contrato de trabalho é-lhes pedido o visto de autorização de residência. Ficamos aqui numa espécie de um ciclo vicioso que parece que não tem forma de se resolver. Como é que se pode contornar ou ultrapassar esta dificuldade? O que é que acontece? Que era o que eu até já estava a referir no início. Até aos dias de hoje o código de trabalho diz que é necessário ou visto de trabalho ou autorização de residência que o trabalhador estrangeiro possa cá estar legal. Mas para ele entrar em Portugal, supostamente terá de ter um contrato de trabalho. Mas é uma ideia um bocadinho errada. Não tem de ser um contrato de trabalho. O trabalhador pode iniciar o seu processo de legalização junto das entidades competentes, neste caso o CEF. O CEF. Não é necessário que tenha um contrato de trabalho. O que se tem verificado é face ao volume de estrangeiros, não é? De entrada de estrangeiros que temos assistido, até mais aqui na nossa zona norte, não é verdade? O que tem acontecido é que tem havido aqui uma certa, digamos, flexibilidade por parte dos órgãos competentes em permitir a contratação do estrangeiro com manifestação de interesse. Que é o primeiro passo que ele faz quando chega a Portugal, junto do CEF. Pode ser feito online. Que é uma manifestação de interesse, um conjunto de documentos que tem que apresentar para depois poder obter autorização de residência. Com essa manifestação de interesse tem um númerozinho de identificação e o que se tem feito para conseguir contratar esses trabalhadores estrangeiros porque o CEF está caótico, como todos nós sabemos, não é? Ainda estão com os agendamentos do ano passado, nem começaram os deste ano, é contratar com o número da manifestação de interesse. E conseguimos contornar aqui esse tal conflito. Sim, conseguimos dessa maneira, sim. Mas houve recentemente também aqui uma flexibilização na lei dos estrangeiros no sentido de dotar o nosso mercado de trabalho de muita mais agilidade. Porque, de facto, há aqui setores que vivem, de facto, momentos verdadeiramente dramáticos. O caso do setor muito conhecido da restauração, da hotelaria ou da construção civil que hoje uma parte significativa dos trabalhadores que já existem a trabalhar são de outras nacionalidades. Isto muda alguma coisa na prática? Sim, devido ao tal elevado fluxo migratório que temos vindo a falar, o nosso governo foi introduzindo aqui alterações. Eu vou falar aqui de duas, isto ainda a nível do procedimento da contratação, o que é que sucedia até agora, até novembro deste ano? Eu, enquanto empresa, querendo contratar um estrangeiro, eu tinha que obedecer ao chamado princípio da prioridade. O que é que é isto? No nosso país vigorava, até agora, no âmbito da lei da entrada e permanência dos estrangeiros em Portugal, uma norma que o que é que nos dizia? Que eu só posso contratar trabalhadores estrangeiros se não existirem portugueses ou trabalhadores da União Europeia para ocupar aquela vaga. E como é que se pode aferir isso? Já vou também explicar. O que é que sucedia até aqui? Todos os anos o nosso governo fixava um contingente em que dizia que só se podia conceder autorização de residência para trabalhadores dependentes, faz conta a dois mil estrangeiros, vamos imaginar. E como é que isso sucedia? A empresa tinha que colocar a proposta de emprego junto do IFP, ok? No site, tinha que decorrer um prazo de 30 dias. Este ano foi reduzido para 15, mas era assim. Decorrido esse prazo, o IFP emite uma declaração em que diz que não apareceu nenhum nacional ou cidadão da União Europeia para ocupar aquela vaga e com essa declaração do IFP nós podíamos contratar o estrangeiro. Se não fizéssemos isso, se a empresa não fizesse isso e contratasse o estrangeiro também de forma ilegal, como é óbvio, tinha consequências. E uma das consequências ao não contratar o estrangeiro de forma legal, por exemplo, não atendendo ao visto de trabalho, autorização de residência, não atendendo a tudo isto, é que no âmbito de uma ação de fiscalização, por exemplo, do SEF, estava a utilizar mão de obra ilegal, incorria na prática de uma contornação cuja coima chega aos 90 mil euros, era ainda responsável pelas despesas de repatriamento do trabalhador e mais, poderia ver o seu estabelecimento ser encerrado. Como o doutor Rui referiu, a partir de novembro temos agora uma, digamos, mais facilidade em contratar estrangeiros. Porquê? Porque foi criado um visto, que é o chamado visto para procura de trabalho, em que o estrangeiro pode agora vir para Portugal sem ter um contrato de trabalho, sem ter trabalho sequer em vista. Ele vem para cá, o visto tem a validade de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, ou seja, o trabalhador poderá estar aqui cerca de 6 meses, sensivelmente, de forma legal, à procura de trabalho, ou até trabalhar, eu enquanto empresa, se o trabalhador tiver o tal visto à procura de trabalho, posso contratá-lo, enquanto ele está cá durante esses 6 meses. O que é que o trabalhador tem que fazer e a empresa tem que se assegurar que o trabalhador tenha? Ele, quando pede esse visto para a procura de trabalho, tem que se inscrever no IFP. Agora, um bocadinho ao contrário, em vez de ser a empresa, o trabalhador... O trabalhador é que tem que se inscrever. ...inscreve-se no IFP, apresenta o comprovativo à empresa, e ele, durante 6 meses, está cá legal e pode trabalhar em Portugal. Se durante esses 6 meses o trabalhador não conseguir arranjar emprego, vai ter que regressar realmente ao Brasil. Mas agora há essa facilidade e outra facilidade, a empresa deixa de estar onerada com a tal publicação de anúncio no IFP. No IFP, ok. Deixa de ser necessário, não tem que esperar os agora 15 dias, que a outra hora foram 30, para poder contratar o trabalhador. Mas ainda assim, dentro desta flexibilidade que foi introduzida, eu pergunto se as comunidades que habitualmente têm mais práticas de vir trabalhar para Portugal e que são mais recrutadas pelas empresas portuguesas, como são os casos dos países africanos, língua oficial portuguesa, ou os brasileiros, se têm algum estatuto especial ou se essa lei se aplica de alguma forma igual para qualquer país de origem? É assim, sendo um membro da CPLP, sendo um país membro da CPLP, como são, por exemplo, São do Meio Príncipe, o Brasil, que realmente temos assistido a um fluxo migratório muito grande do Brasil para Portugal, existe agora uma maior facilidade também na obtenção, tanto do visto para a procura de trabalho, como, por exemplo, na autorização de residência. Há todo um conjunto de requisitos que é exigido, por exemplo, para um trabalhador argentino que não é exigido para um trabalhador brasileiro. É muito mais fácil deles conseguirem legalizar-se agora sendo membros da CPLP, assim. Muito bem. Eu julgo que aquela primeira parte da chegada do cidadão estrangeiro a Portugal, essa já está a funcionar relativamente bem, de tirar o cartão de cidadão ou o número de contribuintes, isso é um processo que está muito agilizado. Portanto, eu julgo que hoje ficou bem claro as questões que são preciso ter em consideração na celebração do contrato, que não são, de facto, iguais à celebração do contrato com o nacional, as questões relacionadas com a comunicação à ACT, que é absolutamente vital antes de iniciar o contrato de trabalho. Sou pena de ser uma contravenção grave que dá origem a uma coima, de facto, muito, muito, muito alta. E, para além disso, ter em consideração também estes mecanismos de flexibilização que estão a simplificar um bocadinho a vida das empresas e dos trabalhadores estrangeiros, naturalmente, que se saúda. E, portanto, agradeço esta disponibilidade para nos esclarecer. Naturalmente, que as empresas associadas à Asociação Empresarial de Braga, caso queiram, obter, naturalmente, esclarecimentos mais profundos e até ter algum aconselhamento para um caso particular, podem recorrer aos nossos serviços de apoio jurídico, recorrer aos serviços também do nosso parceiro, a cidade de Clementino Cunha e Associados, que, naturalmente, verão as suas dúvidas totalmente esclarecidas. Regressamos no próximo mês. No próximo mês, vamos falar sobre cobranças, um tema também que aflige as empresas de uma forma generalizada e, portanto, esse vai ser o tema da próxima emissão. Até lá, fiquem bem e acompanhem-nos através das redes sociais, quer da Asociação Empresarial de Braga, quer da Ciudad de Advogados Clementino Cunha e Associados. Muito obrigado. Diálogos de Direito. Este podcast conta com o apoio Keitar Modo.